Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre estereograma. Acho que é melhor eu começar dizendo o que é estereograma, não é mesmo? Basicamente, ele é uma ferramenta que a gente usa no projeto, ele é parte do projeto hidrossanitário, ou seja, projeto de água e de esgoto. Mas eu vou mostrar isso melhor aqui na minha tela. Vou começar mostrando para vocês a planta baixa e vou mostrar essa parte aqui, que ela é a cozinha dessa casa. Esse é um projeto realmente bastante simples, por isso que eu vou aproveitar ele para mostrar para vocês que quanto mais simples, mais fácil vai ficar de eu mostrar como é que esse projeto vai funcionar. Então, aqui a gente tem a pia, essas linhas que estão em azul aqui, azul clarinho, são as linhas da água fria. Esse projeto não tem água quente, por isso que eu estou dizendo que ele é um projeto bastante simples e ele não tem tantos equipamentos assim para a gente alimentar. Aqui a gente tem o registro, chama-se registro de gaveta. Esse registro de gaveta, esse registro de gaveta é o registro geral da peça. Então, esse registro fecha tanto a pia quanto a máquina de lavar. Porém, ele não é um registro geral, geral. Ele é um registro setorizado, digamos assim. Porque aqui, na lavanderia, a gente tem o tanque, máquina de lavar roupa, e aqui nesse cantinho, a gente tem um registro aqui, que fecha toda a lavanderia. Mas vamos nos concentrar aqui na cozinha, que é só o que eu vou mostrar para vocês, que é para facilitar a nossa vida e o vídeo não ficar tão grande assim. Agora que a gente já viu a planta, a gente vai dar uma olhada nas vistas das paredes. Então, aqui a gente tem a planta baixa do segundo pavimento, que a gente não vai olhar agora. A gente tem as vistas das paredes, dos banheiros, da lavanderia, do banheiro lá de cima, e aqui da cozinha. Então, aqui a gente tem uma vista da parede da cozinha, em que eu estou mostrando onde está o cano de esgoto, que é esse verde, onde está o cano de água, que é esse marrom. Por que eu coloquei marrom aqui nessa vista? Porque cano de água, na vida real, é marrom, tá? Aqui eu não deixei o cano na vida real, o cano de esgoto, ele é branco, mas aí no caso, ficaria impossível de ver o cano branco aqui, certo? Deu para entender isso? Bom, então nessa vista da parede, a hora que o hidráulico for fazer a instalação desses canos aqui na parede, ele sabe a que altura ele vai colocar a saída desse joelho aqui, onde é que ele tem que colocar, e qual é a distância entre as paredes e entre um ponto e outro. Então, ele tem essas medidas aqui. Isso daqui é uma coisa que eu gosto de fazer nos projetos, porque daí não fica aquela dúvida, não precisa ficar pensando muito lá durante a obra, já está pronta a informação aqui. E a outra vista que interessa aqui na cozinha, é onde é que está passando o cano de água, que é esse marrom, e onde está o nosso registro de gaveta, que é o registro da cozinha. Então, a gente está vendo aqui que ele vai ser instalado a 1,80m do piso, e ele vai ficar a 67cm do canto dessa parede aqui, beleza? Bom, entendendo isso, agora sim a gente pode conhecer o tal do estereograma. Então, ele é um desenho que é basicamente uma perspectiva, só que mostrando apenas a tubulação e como é que ela está funcionando em relação aos equipamentos fixos, que é a pia, a máquina de lavar, o tanque, etc, etc. E aí, a gente vai ver aqui, na parte mais alta, aqui tem o reservatório, e aí a gente tem as descidas. Esse cano que está vindo por aqui é o que vai alimentar aqui na caixa d'água, e aí esses que são mais larguinhos aqui, que são os canos DN50, que eles são mais robustos, né? Então, eles fazem essa distribuição aqui pelo forro. Aí aqui a gente tem aquele cano que apareceu lá na minha parede, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Registro de gaveta, 1,80m, e aí o cano está descendo, passa pelo registro, e aí ele vai cair aqui no piso, ó. Ele vai passar pelo piso, embaixo da pia, e aí depois ele sobe, alimenta aqui a pia, e depois ele segue aqui e alimenta aqui a lava-louça. Então, aqui também eu tenho a marcação das alturas. Ah, Grazi, mas por que que tu colocou aqui essa saída de água do balcão da pia aqui embaixo? Botei aqui embaixo porque essa torneira aqui, a princípio, ela vai ser... A princípio, não. Está definido que essa torneira, ela vai ser uma torneira de bancada. Ela não vai ser uma torneira de parede. Se fosse uma torneira de parede, essa saída, esse joelho aqui, essa voltinha, teria que estar aqui em cima. Combinado? Bom, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho do estereograma. Parece confuso, mas depois a gente dá uma olhadinha assim e já consegue entender melhor. Claro que a gente tem que entender o projeto como um todo. Esse estereograma é só mais uma ferramenta. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, apesar dele ter sido ultra, 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 super técnico, né? Vai ter um monte de dislike. Eu já sei disso. Não faz mal. Pelo menos vocês ficam sabendo, na hora que pegar uma prancha de hidro sanitário, já não dá aquele susto assim tão grande, não é mesmo? Um abração e até semana que vem. Tchau, tchau.